Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O primeiro turno das eleições de 2020 já terminou e muitos famosos tentaram o cargo de vereador em suas respectivas cidades. Uns conseguiam se eleger, enquanto outros não tiveram a mesma sorte. Tami Miranda foi um dos famosos que tiveram um resultado positivo nas eleições. Filho de Gretchen, que em 2016 chegou a se candidatar para cargo de vereador e acabou perdendo, teve um novo destino nesse ano. Tami Miranda foi eleito com mais de 43 mil votos na capital paulista pelo partido PL. O ator de filmes adultos Kid Bengala, que chamou atenção com sua campanha política e fez muita gente rir com seus trocadilhos, acabou ficando de fora da Câmara Municipal de São Paulo. O ator de filmes adultos, que se candidatou pelo PTB, recebeu 902 votos e mais uma vez ficou de fora da política. O famoso agora possui três derrotas nas urnas, desde que tentou se aventurar no ramo. Outro que não se elegeu foi Marcelinho Carioca. O ex-jogador do Corinthians, obteve sua pior votação na carreira política e ficou com apenas 7.500 votos para vereador em São Paulo. O dono do bordão, Oi Gente, conseguiu mais uma vez 32 mil votos pelo partido DEM. E esse sim, será vereador a partir do 1º de janeiro de 2021. O radialista Eli Corrêa tem 68 anos de idade e trabalha na capital paulista desde 2001, onde consolidou sua carreira e levou o rádio capital ao primeiro lugar de audiência no AM. Dr. Wei, que ficou famoso pelas suas plásticas, tentou a carreira política em 2014, quando se candidatou a cargo de deputado federal pelo PSC. Agora em 2020, o famoso voltou com uma nova candidatura política e concorreu ao cargo de vereador em Vargas Grande Paulista. O médico foi eleito como suplente com 547 votos. Diego Hipólito, irmão de Daniel Hipólito, ginasta, tentou usar sua experiência esportiva na política para ser vereador de São Paulo, mas não conseguiu êxito. O ginasta teve apenas 3.700 votos pelo PSB. Chiquinha Scarpa, o conde mais famoso do Brasil, também tentou. São Paulo é uma causa nobre, disse ele na candidatura, mas não conseguiu ser vereador e representar a capital paulista dessa vez, pelo PSD. A cantora Neném, que faz dupla com sua irmã, Pepe, também acabou perdendo as eleições e não conseguiu figurar entre os vereadores de São Paulo. Ela obteve apenas 826 votos. O ex-BBB Marcos Hatter, assim como o Dr. Ray, já tentou caro como um deputado federal e, neste ano, se aventurou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. Porém, o ex-BBB acabou perdendo de novo. Ele se candidatou à cidade Sorriso, no Mato Grosso. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.